Agora o vereador Daniel do Mercadinho também relata dos seus requerimentos aprovados nessa reunião da última sexta-feira. Bom dia Gonçalves, bom dia ouvintes da Cultural, bom dia amigo Júnior, internautas. Mais três requerimentos que foram aprovados por unanimidade na reunião desta sexta-feira, onde eu trago através do 318, um requerimento solicitando a secretária de saúde é que seja feita a manutenção e uma revisão no consultório endotológico da Unidade de Saúde Serra dos Carneiros. A gente sabe que na Serra dos Carneiros foi implantada uma unidade de saúde na gestão passada, onde disponibiliza de um consultório médico e um consultório endotológico. Mas o consultório endotológico está necessitando de uma revisão, de uma manutenção para que o dentista possa atender todo o mês, o dia que é destinado para essa unidade de saúde e está sendo impedido por falta de manutenção no consultório endotológico lá da Serra do Carneiro. Então eu estou aqui, através desse requerimento, atendendo uma solicitação dos moradores que encontram dificuldade de se deslocar até a unidade de saúde de Urucuba. Então é necessário que a secretária Paloma acompanhe isso aí e veja essa manutenção do consultório endotológico lá da Serra do Carneiro. O requerimento 319 é onde eu solicito da Secretaria de Infraestrutura e do prefeito Dr. Orlando Jorge que seja feita de imediato uma manutenção nas estradas de Sítio Guia, Serra dos Carneiros, Bordão de Velho, Paquivira, Cumbos dos Macacos, que também mande passar a máquina de Cedro a Parnaso, a Convales, porque a gente está chegando aí no período de inverno, tende a intensificar as chuvas, então é necessário que de imediato se faça essa manutenção nessas estradas, nesses conjuntos de estradas vicinais na zona rural. E o requerimento 320 é onde solicita uma pavimentação asfáltica nas principais ruas de Vila Urucuba. Tenho conversado com o prefeito e ele já sinalizou nesse sentido de fazer essa pavimentação e é necessário que se faça para melhorar o tráfego e é uma solicitação também dos moradores. Então eu peço aí que seja feita a pavimentação das principais ruas de Vila Urucuba. Obrigado Gonçalves e a todos os ouvintes da Cultural.